Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal da Loja de Inverso Fishing Aí pessoal, desculpa o barulho, olha onde é que nós estamos pescando hoje Proximidades do Porto de São Francisco do Sul Estamos aqui no muro lateral do Porto Aí ó, parceiro Ederson lá, ó Vamos tentar fazer uma pescaria aí pra mostrar pra vocês Começar a nossa brincadeira agora, vamos lá Pra um primeiro peixe tá bom, galera Olha o tamanho da oveva Tá aí, ó, o tamanho do camarão Soltaram lá, agora Aí turma, engatei aqui, ó Vamos dar uns toques pra fazer soltar, ó Já soltou Que vingadinha Vem um peixinho aí, galera Provavelmente tem um pevinho Pevinho pequenininho Calma, 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 calma Que acalma, rapazinho Aí galera Sinuquezinho 7 Aí o primeiro peva do dia É, vinha bonitinho Vamos largar o bichinho lá embaixo, ó Jogar ele na água ali, turma Vambora Aí galera, ó Soltei o meu Olha lá o Ederson O Ederson já engatou Aí ó, peva bom, ó Peva bom Já começamos bem Primeiros 10 minutinhos de pescaria aí, turma E o pau já atorou Ó Lá pra de tempo Ajeitado Olha só Olha no que ele levou Camarão snook, rapaziada Ó Ó lá, turma Snookzinho Aí 7 centímetros Vermelhinho Show top Aí Pevinho ajeitado Vamos bater uma fotinha? Opa Aí turma, ó Segue nós no Instagram lá Aí turma, caiu lá embaixo do porto Já pegou Só caiu Deu um arremesso lá embaixo do porto Aí ó Mais um pé vinha, turma Queremos peixe grande Queremos peixe grande Mas enquanto não tem Perdeu? Ó Ali ó Ali no pé Foi embora O Ederson perdeu uma paulada lá, turma Perdeu de cacetada Então rapaziada Vamos dar uma pequena pausa no vídeo aqui Mostrar o equipamento que nós estamos utilizando Aí pessoal Algumas esquinhas que eu utilizei hoje Fusion Shed Botei agora um camarão de 15 Dei uns pinchos aí Vê se não tinha uma pescada Agora que a maré já encheu bastante Às vezes tem umas pescadas amarelas Beirando as pilastras Camarão snook 8, 7 centímetros Basicamente Hoje eu só usei Esse conjunto aqui ó Vara rapala Aracni De 6.4 pés De 12 libras 6 a 12 libras Ó Aqui eu tô com um camarãozinho snook De 7 centímetros Jighead Pessoal Utilizamos Jighead De 10 gramas E 7 gramas Tá Carretilha Kazan By Nelson Nakamura Carretilhazinha da Maruri Excelente carretilha galera Excelente custo-benefício Pessoal Essa vara aqui Recomendo demais Tá Eu tenho aqui ó Outra versão dela De 16 libras Acabei nem fazendo o líder Nem usei hoje Tá Achei que ia ter uns peixes maiores Acabou não batendo nada Daí nem fiz Trouxe a varinha ultralight Acabei nem usando ainda Tá Talvez a gente use ainda Nessa pescaria Mas vamos ver E tá E tá aí Mochila galera Ó Mochila Que vocês encontram Nosso site Ela vem os porta-varas Que eu coloquei a câmera Tá tudo sujo Aí de farelo De soja Pessoal Muito farelo Saindo lá de cima Lá das esteiras Olha lá o tanto de farelo Que vai saindo E nós estamos Desse jeito aí Coberto de farelo De soja Mas tá valendo Já fizemos uma pescaria Bacana E vamos continuar aí Ver se arrancamos Mais um peixinho Pra mostrar pra vocês aí Vamos lá Aí turma Aí ó Ó o flecha Ó o flecha Aí galera ó Ó o flechinha Flechinha Que coisinha mais linda Na Fusion Shad Não aguentou Ver uma Fusion Shadzinha Passando Tá Olha a cara Aí garota Tá Um belo flechinha Olha aí Que peixinho mais lindinho Rapaziada Vamos soltar o flechinha Filmar aqui com o celular O GoPro Acabou a bateria Aí Foi embora Foi que foi Ligeiro Meu Deus do céu Vamos ver quem veio aqui Só podia ser ele Tava demorando Tava demorando Pra aparecer um aipinzinho Né galera Vai embora Então rapaziada Vamos encerrando Essa pescaria por aqui Ainda é cedo Vamos agora Tá correndo aí Atrás de outro Ponto de pesca Vamos pegar esse final De maré de enchente Em outro Cantinho lá E assunto Pra outro vídeo aí Então Se você não tá inscrito Nesse canal galera Já se inscreve Deixa aquele like Tá Vai vir bastante vídeo Aí de pescaria de barranco Pra vocês Tamo correndo atrás Sempre de pontos novos E que tenha peixe aí Pra você estar chegando Beleza Vou deixar na descrição A localização Desse Pra chegar aqui no porto Nesse canto do porto Tá Então pra quem quiser Tá vindo aqui Acessar É só vir Beirando esse muro do porto Tá vendo Só segue uma dica galera É bem ruim Pra estacionar o carro Tá Tem bem pouco espaço Pra estacionar o carro E não deixe nenhum carro Na frente do portão Da casa ali Que tem um alemão Meio cabreiro ali Já me deu um esporro Uma vez Ficou só um pedacinho Da traseira do carro Na frente do portão Ali o bicho Me deu uma erguida Beleza rapaziada Então é isso aí Fiquem todos com Deus E até as próximas pescarias Vamos lá